E aqui, reverendo, outra coisa que eu tinha dito que queria perguntar para o senhor é o papel de Ismael. O senhor falou muito da importância da linhagem, de preservar a linhagem, e a gente vê, então, por causa disso, Isaac. Mas onde Ismael entra nessa história? Ele tem algum papel nas alianças? O que é que Deus traz para ele? Temos alguma questão sobre isso? O caso de Ismael é muito interessante. Deus não respeitou as convenções humanas da época do Antigo Oriente, onde o primeiro filho era geralmente o herdeiro, era aquele que levaria o nome do pai, que herdaria a fortuna do pai, seria o líder da tribo, do clã. Era assim que funcionava, sempre o primogênito, aquele que nasceu primeiro. Mas a gente vê, desde o começo, Deus revertendo isso aí. Ismael foi o primogênito de Abraão, mas não se tornou o herdeiro de Abraão. O herdeiro foi o segundo, que foi Isaac. Lá na história de... Na história de... Subimos vários balões aqui. Eita! Eu acho que é porque o senhor fez o símbolo assim, ele está com esse negócio de inteligência artificial, que puxa... Essa eu não sabia, não. Deu, deu. Tem que ver como é que desativa isso depois. Não tem problema nenhum, não. É muito bom. Mas veja, aí Ismael, nasceu Ismael, era o primogênito, mas não é o herdeiro, não é o herdeiro de Abraão. Deus escolhe Isaac, o filho da promessa. Isaac tem dois filhos. O primeiro é o Exaú, é o mais velho. Mas Deus diz, não é Exaú, não é Exaú. Vai ser, vai ser o Jacó. E Jacó era aquela pessoa com todos os problemas que a gente sabe que ele tinha, né? Aham, sim. Aí Jacó tem doze filhos. E o mais velho dele, Simeão, a gente pensaria que seria o herdeiro... É o Rubem, perdão. É Simeão o terceiro, se não me engano. Não, é o segundo. É Rubem, Simeão e Levi, nessa sequência aí. Aí vem Judá, que é o quarto filho. E Deus diz, é ele quem vai ser o herdeiro da promessa. Mais uma vez, contrariando as convenções daquela época. Sim. E Judá, então, assume o papel de aquele por quem viria a descendência prometida, né? Aquele herdeiro em quem seriam militares de todas as nações da terra. Então, Ismael faz parte de uma longa história de primogênitos que foram rejeitados por Deus para ocupar o local de recebedor e portador das promessas, talvez para Deus mostrar que a escolha dele, a descendência dele, o povo eleito, é eleito por Deus. Deus, é Deus quem escolhe e não convenções humanas. Ou seja, o povo que descende de Abraão, por todas essas mudanças, ele é um povo que o apóstolo Paulo se refere como sendo o remanescente, o Israel dentro de Israel. O povo que realmente cria no Senhor e por quem vem uma linhagem santa da onde descende o Senhor e Salvador Jesus. Então, cada um desses que foram preferidos, como Ismael, Esaú, por exemplo, eles acabaram desaparecendo no desenrolar da história bíblica. Ismael recebeu promessas, né? Abraão amava Ismael, pensava que ele seria o herdeiro. Quando ele descobre que não é e que vai ser Isaac, ele intercede por Ismael. E Deus diz, olha, então eu vou abençoar Ismael. Então, dele sairão doze nações, príncipes, ele vai ser poderoso, mas ele vai ser inimigo do povo que vai vir de você através de Isaac. E de fato aconteceu, né? Houve um momento que... Eu falei de Isaú, mas na verdade é Ismael. Houve um momento em que Deus tem que mandar, né? Pede, manda, né? Que Ismael vá embora juntamente com sua mãe, separando ali as linhagens e deixando Ismael pra ir pra terra dos ismaelitas, os montes onde ele passou a habitar juntamente com os seus descendentes. E é interessante que o livro de Gênesis traz a genealogia de Ismael, né? Pra mostrar como Deus cumpriu a promessa que fez Abraão. De fato, os ismaelitas se tornaram um povo numeroso, mas sempre inimigo de Israel. Era um dos inimigos mais tradicionais de Israel, eram os ismaelitas, que também às vezes são chamados de midianitas por conta do local onde eles foram morar, que é no sul da península do Sinai, do outro lado do braço, né? A península do Sinai é um V assim e os midianitas eles moram pro lado direito do braço que avança pela terra, né? Em oposição ao monte Sinai. E é lá que fica a terra de Midian e é lá que Ismael foi morar também. E por isso que às vezes os ismaelitas são chamados de midianitas também no texto do Antigo Testamento, particularmente em Gênesis. Mas aí o pessoal pensa, né? E essa inimizade continuou. Os ismaelitas, aqueles moradores da península, daquela região de Midian, eles se tornaram o que a gente conhece hoje, os árabes, né? Usando o termo árabe no sentido mais amplo possível, porque é difícil você falar os árabes hoje, porque a gente pensa que é uma raça só, mas não. São povos, né? Muitos povos que descendem daquelas tribos primitivas que foram habitar ali e que sempre foram, e que foram morar na Palestina depois que Israel saiu de lá e o rolo todo é esse, né? Que Israel voltou e diz, a terra é minha. Aí, peraí, vocês foram embora há dois mil anos. Nós estamos aqui morando. Que direito vocês têm? Não é o direito divino, mas nós não reconhecemos o Deus de vocês. E aí o pau quebra, né? Então, está quebrando mais uma vez lá e vai continuar durante muito tempo. Então, alguns dizem que o efeito negativo da rejeição de Ismael é exatamente os conflitos que nós temos no Oriente Médio entre os descendentes dele e os descendentes de Abraão mediante Isaac. que formam aí os judeus e os árabes, né? A guerra que existe lá pela terra teria como origem, no livro de Gênesis, essa separação. Bom, não podemos deixar de ver uma semelhança, né? Uma coincidência, né? Um cumprimento dessas coisas aí. Mas, como eu disse, eu creio que o papel de Israel e dos povos do Antigo Oriente na história da redenção cessou com a vinda de Cristo e o derramado Espírito Santo no dia de Pentecostes e o Evangelho pregado a todas as nações. Deus tem um povo hoje. É um povo espiritual composto de pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações que creem em Jesus como sendo um Messias prometido, filho de Deus. Nada mais resta a esses acontecimentos que estão acontecendo no Oriente Médio. Eles não devem ser interpretados teologicamente, a não ser dentro daquilo que Jesus falou de guerras e rumores de guerra, sem nenhuma conotação. Diz, pronto, Jesus vai voltar agora. O anticristo vai se levantar. Toda vez que tem uma coisa de Israel, pessoal diz, Israel é o relógio do mundo. E aí vem as especulações. Minha posição, como amilenista que sou, é que não representa nada, nenhum cumprimento de nada no desenrolar da história da redenção. Para Israel, resta a conversão dos judeus a Cristo. Isso eu espero, por amor a Abraão, e oro por isso. Que muitos judeus se convertam e venham ao Senhor Jesus. Legenda Adriana Zanotto